Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito, muito, muito bem. Eu sou a Priscila Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes das dicas valiosas de hoje, já vai deixando seu like aqui para fortalecer o vídeo, tá bom? Para fortalecer o canal. Se inscreve por aqui também para ficar por dentro de todos os vídeos que eu publico por aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E me segue lá no meu Instagram também, tá bom? Porque lá eu posto vários conteúdos legais. Estou lá no Instagram todos os dias, então é muito mais fácil da gente conversar. E outra coisa também, se você for lá no meu Instagram agora e comentar na minha última publicação, vim pelo YouTube, eu também vou lá no seu Instagram, vou no seu perfil, comente suas fotos, curto e posso até repostar você nos meus stories. Então corre lá para me seguir no Instagram. O vídeo de hoje é para você que, como eu, gosta muito do cabelo volumoso. Gente, volume é tudo, né? Quanto mais volumoso o meu cabelo está, mais eu acho ele bonito, sério. Então se você está aqui nesse vídeo, você também gosta de volume, como eu. Hoje eu vou mostrar para vocês três coisinhas que eu faço para ativar o volume do meu cabelo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem aqui do conteúdo e que vocês assistam esse vídeo até o final. O primeiro passo é sempre a finalização. Então eu sempre divido o meu cabelo dessa forma e coloco praticamente metade do cabelo para frente. E aí depois eu faço a divisão das laterais, né? Eu já finalizei a parte de trás do meu cabelo. E aí eu coloco o creme nessas laterais, faço a minha fitagem normal e aí vou amassando para ir ativando os cachos. Dessa forma. O próximo passo é a parte do topo da cabeça. Aí eu divido desse jeito, vou sempre dividindo em mechas. Dá aproximadamente umas quatro mechas porque o meu cabelo é muito cheio. Então dá para dividir em quatro. Mas se o seu cabelo for menos, você vai dividir em menos quantidade, né? Lógico. E aí eu coloco o creme. Eu usei um ativador de cachos da Salon Line nessa finalização. Passo a escova para dividir as fitas e depois vou amassando da mesma forma. É importante também não amassar muito o cabelo, tá bom? Porque se você aperta com muita força, você vai acabar ativando muito frizz. Quando o seu cabelo estiver seco, então ele vai ficar com muito frizz. Então aperte, mas aperte de uma forma assim mais leve, tá bom? É só para ativar mesmo os cachos. O passo dois é a secagem. Então eu jogo todo o meu cabelo para frente e apoio com o braço o cabelo e vou secando com o secador. Eu sempre uso o secador no jato quente, tá bom? No mais quente que tem no meu secador. Porque eu tenho muito cabelo e ele demora muito a secar. Então por isso eu seco dessa forma. Sempre que eu vou secando também, ao mesmo tempo que eu vou secando, eu já vou apertando também o cabelo. Para ir ativando o volume e deixando ele mais definido. O passo número três é o pente garfo. Esse pente ajuda e muito a ativar o volume do cabelo. A única coisa que precisa fazer é você ir soltando a raiz do seu cabelo com o pente dessa forma. Então você vai, ó, colocando sempre da raiz. Você não precisa pentear o cabelo todo, tá gente? É só soltar a raiz mesmo. Esse pente é super baratinho. Eu paguei dois reais nele e ele me ajuda muito. E esse foi o resultado. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Que vocês tenham deixado o like. Que vocês tenham se inscrito aqui no canal. Coloca aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Se você já fazia isso no seu cabelo. Ou então se você nunca fez esses passos no seu cabelo, tá bom? E se você fizer, não esquece de voltar aqui no vídeo. E coloca aqui nos comentários se funcionou. Se o seu cabelo ficou com o volume que você queria, tá bom? Se esse vídeo te ajudou. Não esquece de voltar aqui. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo enorme para cada um de vocês e até o próximo vídeo.